Meu nome é Edson Cândido, recentemente eu perdi o meu primo Wilmerson Cândido Nunes, de 45 anos, vítima do novo coronavírus. Meu primo era uma pessoa saudável, ele era microempreendedor, ele tinha uma confecção. Meu primo começou a passar mal, sentiu uma gripe, uma dor no corpo, febre e falta de ar, e aí ele deu entrada na UPA na última quinta-feira, e aí quando foi na sexta, entubaram ele, e aí ele precisou de uma UTI, e aí não tinha UTI, a gente correu para tentar arranjar UTI para ele e tal, mas nós não conseguimos. Aí quando foi no sábado, sábado de manhã, ele veio a óbito, então realmente as consequências foram grandes, porque toda a família dele se contaminou, tia, meus outros primos também, e aí a gente precisou do sistema público de saúde e a gente não conseguiu. Então, meu primo, Wilmerson Cândido Nunes, 45 anos, foi vítima da Covid-19. Fique em casa.